Sejam muito bem-vindos ao nosso oitavo episódio e hoje com a presença mais do que especial. Tem como colocar aquelas trilhas românticas no fundo, Vínio, por favor, para anunciar o nome dessa lenda. Eu estou aqui hoje no nosso oitavo episódio com nada mais, nada menos que Carlos Zambelli. Boa noite, Brasil. Que bom te ter aqui, meu. E aí, Gil? Que legal, meu. Hoje eu vim gravar aula aqui para o GG e aí nada melhor do que receber um convite teu para nós bater um papo sobre concursos. A gente está com esse projeto de 10 episódios aqui no nosso podcast Conversa de Concurso. Indica aí para todo mundo que tu conhece, Conversa de Concurso. A gente está no Spotify, em breve a gente está no Beezer também. Olha aí, estamos espalhando. International. E muita gente, desde o primeiro podcast, vamos dizer assim, ah, façam um podcast, porque esse ano está um ano completamente atípico, né? Sobre... Como me manter motivado nessa época de pandemia? Eu acho que esse é um baita assunto para tratar contigo, que além de professor tem uma carreira aí de alguns anos, vamos arredondar assim, né? Para não entregar a idade. Mas mais do que isso, também tem essa carreira aí na psico, né? Que eu acho que agora deve estar com a agenda lotada, né? Porque a pandemia deve estar fazendo com que a galera surte. É, meu, foi muito legal essa... Me formei em psicologia e... Muito legal, assim, ó. O respaldo como professor trouxe muita gente para o consultório, né? É muito legal, assim. Praticamente mudei de carreira, porque com a pandemia as aulas diminuíram muito. Acabei atendendo online e foi muito bom. Foi muito legal, assim, também ajudar as pessoas de uma outra forma, né? E sem querer entrar no nosso assunto agora e sem atropelar as coisas, mas a gente gravou o nosso, talvez, sexto episódio. A gente gravou um episódio sobre como conciliar trabalho e estudos. E eu me lembro que... Pô, se tem alguém que é um exemplo de como conciliar trabalho e estudos, foi tu quando te formou em psico, né? Aham. Seis anos eu levei para fazer a faculdade. E é uma faculdade de cinco anos, né? A minha meta, quando eu entrei, era me formar em oito. Mas aí chega uma hora que tu não aguenta mais. E tu pensa, meu, azar, vamos. Mas tu ficava só em casa, só estudando para psico? Tinha, tipo, oito horas por dia para estudar para psico? Não, eu tinha... É, era tipo isso. Tipo isso, só que... Só que eu trabalhava num curso grande que nos dava ali. Quantas horas trabalhava por dia? Caraca, meu, tá louco. Aula de manhã, de tarde, de noite, entrega material, produz material e viaja para dar aula, aquele caos. Mas isso é um negócio muito louco. Tem uma história que eu lembrei esses dias, que eu acho que já entra aqui no nosso assunto, já, né? Acaba entrando nisso. Que era um sábado de manhã, chovia. E eu tinha, para conseguir caixar para me formar, eu ia ter que fazer uma cadeira no sábado, das oito e meia às dez. Aí eu fiz o que todo aluno faz, né? Fui lá, olhei quantas faltas eu podia ter e falei, vamos jogar com o regulamento embaixo do braço, né, cara? E aí num dia, para a galera de fora aqui do Rio Grande do Sul, o inverno gaúcho é uma coisa absurdamente horrorosa. Ele castiga a gente, chove de ladinho, assim, e o barulho da chuva na janela diz, durma, durma, durma. E aí era sábado, chovia de ladinho e eu pensei, ha, vamos lá, né? Regulamento. E aí eu pensei, mas quem que eu tô querendo me enganar, né, cara? Quem que eu tô querendo me enganar? Boa. Então pensei, meu, eu não tô indo para a faculdade para cumprir um protocolo, eu tô indo porque eu quero, porque eu quero me formar nisso, porque eu quero ser psicólogo e essa aula talvez vai fazer falta lá na frente, né? Vai fazer e é isso, é meta. E no fim da história, valeu a pena? Pô, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, já dizia Fernando Pessoa, hein? Que categoria. E voltando ali o que a gente tava conversando sobre como se manter motivado nessa pandemia, a gente tava falando sobre isso, né, a gente até almoçou junto hoje. Cara, é muito difícil, né? Muito difícil. É muito difícil, porque tem uma série de fatores que fazem com que a gente desestabilize e saia um pouco da nossa órbita, né? É, e a gente vive numa cultura... E uma coisa que antes eu escutava as pessoas falando e eu não entendia, mas hoje, escutando pessoas no consultório, ouvindo as dores individuais das pessoas, a gente entende uma dor coletiva da sociedade, que é essa cultura neoliberal, essa cultura instagrameável, que todo mundo é bem-sucedido, todo mundo é hiper-sucesso, todo mundo ganha bem, tem um super-amor e tal. Mas isso é uma mentira, né? Porque se todo mundo tivesse um super-amor, não existia música sertaneja. Se todo mundo fosse rico, não tinha o cara que dava aula pras pessoas estudarem, ou seja, é isso, cara. Então, a gente vive nessa loucura do Instagram, assim, que... Enfim, vou bater no Instagram, mas a gente poderia pensar em N. Só o Boa de Piranha. É. Mas, cara, é uma loucura que a gente vive numa pressão, né? Então, é muito difícil, assim, a gente vive numa pressão cultural que daqui a pouco a gente precisa tirar o pé. E esse fim de semana eu tive um exemplo muito clássico. Com o início da pandemia, eu me mudei pra um sítio. E era um sítio que eu tinha comprado, tinha feito uma casa e estourou a pandemia. Eu falei, eu não vou ficar em Porto Alegre, num apartamento, vou fugir pro sítio. E tô lá. Vida de colono faz dez meses que eu virei agro... Agroeteca, agroepop, agroezamba. E aí eu tô lá, no meio do mato lá, com a minha horta, com meus cusco. E aí, esse fim de semana eu fui no shopping, fui no Iguatemi. E aí, tu percebe a loucura. Cara, uma bermuda custa 250 reais. As pessoas pagam pra comer uma pipoca 35 reais. Uma pipoca gourmet. É milho. Com milhos importados. É milho, bro. É outro milho. É outro milho. Lá em casa a gente planta milho e dá pros bichos, entende? Não faz sentido. E a gente entrou numa nóia, cara, que se tu bobeia, tu almoça... E aí eu vou te contar, entrei na fila pra comer numa galeteria. A pipoca? Não, a pipoca não come. Vou pagar 35. E aí entrei pra comer numa galeteria lá e tinha fila. Falei, vamos ver, né? Quando cheguei perto da fila, mas eu achei, cara, o preço normal. Quando cheguei, era 85 por pessoa. Eu falei, mas nós estamos loucos, curiosidade. Com 85 a gente come uma semana lá no sítio. Zamba, tu tem que voltar. Tem que voltar. Mas o que eu tô querendo dizer? Não é que eu seja tão mão de vaga assim. Não é esse o caso. Muito embora pareça. Muito embora pareça. As pessoas vão pensar, meu Deus, eu pagaria 90 pra comer nessa galeteria. Não, e é muito questão de referência, que quem tá nos ouvindo no Spotify lá em São Paulo deve pensar, ei, mano, 85 a gente come aqui no rolê de boa. Aí tem um cara que tá nos ouvindo lá no interior de Ijuí aqui. O quê? 85 é um carro zero aqui? 85 eu como uma vaca? Vai, eu vou tomar uma malhada do pessoal de Juí. Tô brincando, tá? Não leva pro coração. Aí tu vai ver, tá os caras cutucando a galinha. Ah, é? Então toma. E aí, mas o que eu quero te dizer com isso? Que a gente, é óbvio que um passeio breve no shopping, se eu resolver almoçar, comprar uma bermuda e o sorvetinho na sequência e mais não sei o que lá, já foi 400 reais. E aí a gente começa a imaginar que o único lugar que a gente sai numa grande cidade tentando ter um pouco de segurança é dando um shopping. E aí a gente entra nessa nóia de subjetivação do sujeito que então pra eu ser feliz eu preciso ir no Iguatemi e preciso almoçar naquela galeteria e preciso e preciso e preciso e a gente vai tapando esse amontoeiro de buraco que é de se pensar enquanto sujeito e a gente enche o guarda-roupa de coisas que a gente não precisa. Então, como não sofrer num momento de pandemia em que a grana fica mais curta as incertezas estão e a morte ronda as ruas. Então, não tem como não espiroquear. É normal espiroquear. É normal ficar normal. É muito bom te ouvir falar isso porque eu tenho certeza que eu estou passando por isso a maioria das pessoas que está nos ouvindo está passando por isso ninguém aguenta mais. Só para contextualizar a gente está gravando esse podcast quando o estado inteiro do Rio Grande do Sul está de novo em bandeira vermelha por causa da pandemia do Covid. Então está de novo um Deus nos acuda. e essa que você estava falando da cultura do Instagram ali faz com que a gente o nosso shopping seja um Instagram a gente só tem um Instagram para passear agora nessa cultura e todo mundo tem a vida perfeita. E aí eu acho que isso aumenta mais ainda a pressão sobre as pessoas. Porque tu olha o Instagram e todo mundo tem a vida perfeita todo mundo está de boa na pandemia não tem ninguém surtando só eu estou surtando está todo mundo de boa só eu estou surtando. Então eu acho que isso também coloca um pouco de gasolina nessa chama. E pensando no nosso público que é o público dos concursos aí a gente só segue os caras que passaram e os caras que passaram são super sucessos. Só que bom eu conheço mais 90 mil que não passou que desistiu que teve um perrengue que não era para ele enfim não que tu deva te espelhar nesses caras não tu tem que te espelhar em cases de sucesso mas tipo aqueles caras que passaram eles rodaram mil vezes. Exato e isso é um negócio que também aprendi indo morar fora do processo que quando eu me mudei para lá que eu fui investir na horta então eu comprei 60 pés de alface e plantei os 60 pés de alface umas mudinhas e pensei deixa para mim alface é fácil é fácil e aí botei os 60 pés e eles não ficaram prontos do dia para a noite e quando ficaram prontos ficaram prontos 60 pés de alface dois meses e meio depois e em 10 dias eles apodrecem porque eu não vou conseguir comer 60 pés de alface e aí tu percebe que a vida é um processo que a gente precisa plantar e que não adianta tentar pular etapas não adianta não vai ter não vai ter alface pronto em dois meses e se tu plantar tudo junto tu vai perder muito o pé de alface então a gente precisa ir regando e ir plantando 5 numa semana 5 daqui a 10 dias ah mas dá uma trabalheira dá tudo dá trabalho né mas tu tem alface todo dia então acho que isso são pequenos gestos que nos mostram que a gente está numa loucura de que tudo é possível hoje o tempo mudou se a gente observar os 5 segundos de propaganda do youtube é uma eternidade verdade e da ansiedade que a gente tem de ser tudo on demand só que calma né tudo real time e inclusive essa propaganda do youtube ela é uma das mais caras a gente que anuncia porque tu não consegue pular porque todas as propagandas todo mundo pula hoje em dia essa dos 5 segundos do youtube tu fica amarrado ali tu é obrigado a a ficar ali tanto que os vídeos tem 30 segundos e as empresas fazem só em 5 porque naqueles 5 tu é obrigado a a ficar ali mas e e o que que dica tu daria pra essa galera respondendo a pergunta do nosso do nosso título né do nosso podcast como se manter equilibrado o que que tu enfim como psicólogo é uma consulta gratuita pra galera o que que tu faria tipo não sei eu uma coisa que me que me desestressa tu sabe é andar a cavalo e eu graças a Deus meu cavalo fica bem pertinho da minha casa então eu consigo sei lá duas três vezes por semana e ali insiro meu cavalo saio andar sozinho fico conversando comigo mesmo esses dias as abelhas me pegaram violentamente eu cheguei a pensar eu tava andando assim um monte de abelha me pegou eu pensei será que eu não vou morrer porque eu tenho alergia a picada de de insetos né eu voltei correndo mas eu fiquei aí botou no google abelha é inseto mas daí tá sobrevive mas o que que tu o que que tu recomendaria isso eu acho muito legal né porque cada um tem o seu segredo mas talvez é importante a gente parar pra pensar em duas frases uma é uma pergunta que é pra que que eu tô fazendo isso e o pra que que eu tô fazendo isso é um pé no freio porque as vezes a gente tá numa loucura tão grande que a gente nem sabe porque que tá fazendo determinadas coisas e a segunda é uma frase que diz isso também vai passar e isso também vai passar significa pro bom e pro ruim assim quando o cara tá lá no ápice da sua carreira no ápice do seu amor no ápice de tudo que a vida pode nos proporcionar é importante sempre lembrar que isso também vai passar e que a gente um dia vai ter uma baixa e que bom não é à toa que tá cheio de exemplos aí e agora pouco morreu o Maradona um exemplo disso né sim era um cara que tava no ápice da sua carreira na década de 90 e tal não suportou a queda e aí virou um cara com problema de drogadição com a máfia enfim tudo passa né e bom isso vai passar também mas a gente precisa tá inteiro pra quando isso passar talvez não estejamos tão inteiro mas que a gente possa tá um pouco mais conservados então achar algo que nos dê equilíbrio ter esse momento de furar a bolha é muito importante furar a bolha sair da tua rotina sair do que tu tá acostumado a fazer e não é assim tá então vou pular de paraquedas tá calma sabe não é pra tanto é assim quem sabe hoje tu vai dar uma banda na rua com teu cachorro quem sabe hoje tu vai ligar pra um amigo começa a praticar esporte é uma caminhada sabe um cara hoje nós vamos ver um filme trouxa filme pra dar risada vamos começar uma série nova vamos estudar de uma forma mais leve e tu sabe que tu falando nisso eu eu ganhei bebê há pouco tempo eu não na minha esposa mas foi nós dois né a gente ganhou bebê há pouco tempo e aí e ela tá afastada do trabalho desde março desde que começou a pandemia ela tá só em casa e ela respeita muito a questão do isolamento então ela não sai praticamente nunca e ela tá só em casa desde março e aí o nosso bebê nasceu em agosto e ela tem seis meses de licença ela trabalha junto comigo lá e e eu tava sentindo que ela tava tipo se irritando comigo de graça sabe tipo eu ah mas como é que é ela não é assim né daí eu vamos aí eu combinei com ela que todo dia a gente ia dar uma caminhada no fim da tarde eu disse eu vou dar uma caminhada pra levar o cachorro e o bebê e tal dar um rolê de carrinho ali pá e aí foi um dia dois dias três dias e aí no quarto dia eu meio que me atrasei pra chegar em casa eu tava aqui no curso e meio que me atrasei pra chegar em casa assim e aí e ela já tava pronta com o cachorro com a coleirinha com tudo pronto e eu pensei putz como isso tá sendo importante pra ela né esse rolê que a gente tá dando e eu tipo pra mim como eu saio muito durante o dia porque eu venho no curso eu sigo trabalhando na SUSEP e tal isso pra mim era só mais um passeio no dia assim né e aí e é claro que eu gostava óbvio né mas eu tava vendo tipo como aquilo quebrou a rotina dela e tava de certa forma tá ainda porque a gente faz isso hoje a gente vai fazer dando uma uma certa desacelerada sabe e às vezes umas coisas que a gente nem nota né e que a gente pode ajudar as outras pessoas porque tem muita gente que talvez esteja nos ouvindo e tá conseguindo levar numa boa mas talvez more com alguém ou conheça alguém que não tá levando tão numa boa assim né e eu achei que eu achei esse um bom exemplo de quebra da rotina é uma baita ideia e eu acho muito bonito isso Ju que é a gente poder olhar porque hoje a gente só quer ser olhado a gente só quer ser escutado né a gente não quer ouvir ninguém a gente não quer olhar pras pessoas cara só que a gente tá precisando muito disso então quando tu me diz que tu se deu conta de que isso era importante pra ela tu olhou pra ela e e a gente precisa disso porque não tá fácil pra ninguém e e acho que esse é um momento que a gente precisa sair do nosso umbigo e olhar pro lado e ver que tá difícil pra todo mundo né esses dias também um amigo meu me mandou uma mensagem dizendo ah cara tô de cara porque tu não veio conhecer meu empreendimento novo porque não sei o que e eu entendi mas pensei será que ele sabia o que tava acontecendo comigo né sabia que eu tava atendendo um monte de gente momentos de pandemia o pessoal da área da saúde a gente tá dando o máximo seja num hospital seja no consultório seja em tudo porque a gente tá ligado que isso é um momento de união um momento de que é preciso olhar pros lados e claro que a gente não consegue né aí a nossa cultura volta pra história da cultura cada um por si do eu-centrismo e deus por todos né brasil acima de tudo e deus acima de todo mundo mais e aí vira uma pirâmide e aí nessa pirâmide bom tem gente embaixo né a gente precisa se olhar também tá difícil pra todo mundo e e acho mais legal também poder pedir ajuda se tá difícil pede ajuda não é feio né sim não tem nada de errado nisso né e e muito pelo contrário e o mais difícil nessa nessa pegada agora principalmente nessa reta final com final de ano que eu digo né com período de festas com período de natal ano novo é a ansiedade começa a bater mais a porta porque daí tu pensa assim pelo menos quem tá estudando pra concurso e eu quando ainda sigo estudando mas quando eu tava estudando mais eu pensava assim porra é mais um ano que tá virando e eu não consegui aquele meu objetivo sabe porque a mudança de ano ela é mais do que mudar um número né ela muda muitas coisas e aí tu tem que tá com teu eu sei que os psicólogos não gostam das expressões dos coaches mas tem que tá com teu mindset programado pra isso pra saber que a virada do ano vai acontecer e que tu tem que tá preparado pra ela e que tá tudo bem né tu tá trabalhando nos teus sonhos o que tu não pode é ficar parado esperando a mudança cair do céu porque ela não vai mudar é tem que se botar em movimento e eu acho que nesse momento é um momento assim cara tá ruim tá difícil mas a gente tem que seguir plantando alface então o plantar alface é o teu concurso o teu plantar alface é o teu chimarrão é o teu açaí com as pessoas que tu ama no final do dia é a tua caminhada é preciso seguir plantando e esse insight que tu deu do alface é muito legal porque tu plantou de um jeito e deu errado e aí tu teve que reaprender a plantar o alface de outro jeito então tipo ninguém nasce sabendo plantar alface né e tu precisou errar pra conseguir acertar e agora tu aprendeu que se tu plantar pouco a pouco tu vai ter sempre sempre então isso é bem legal porque nos estudos a gente vai errar também né vai errar eu tenho um colega pra gente já se encaminhar pros nossos minutos finais eu tenho um colega na SUSEP que ele é muito inteligente ele é muito inteligente e ele estuda pra Polícia Rodoviária Federal inclusive fez o mesmo concurso que o nosso amigo Thiago Hackman que tá lá na Polícia Rodoviária e ele é muito inteligente e e ele e as provas da SUSEP elas tem uma característica tu sabe bem que uma questão anulada errada anula uma certa né e ele foi fazer a prova com tanto medo de errar com tanto medo de errar que ele preferia não responder então as questões que ele sabia muito ele tava com medo de errar e aí com medo de errar ele preferia deixar em branco se ele tivesse se arriscado essa hora ele já teria passado agora ele tá estudando pro próximo pro próximo concurso porque ele ficou com medo de errar que louco que louco né e que é a vida se não uma montanha de erro né então eu acho que agora ele aprendeu a plantar os alfaces dele e e agora nessa próxima colheita com certeza ele vai e eu tenho certeza que agora na próxima prova ele vai passar vai tirar de lambuja e aí tu imagina se todo dia tu plantar um pouquinho de português um pouquinho de civil um pouquinho de condicional o que que tu não vai colher daqui a pouco tu tem uma boa horta no fim dessa dessa jornada Zamba vamos se encaminhar pro minuto final já estamos aí em 20 minutos do nosso passou rápido né meu Deus eu acho que eu acho que esse papo foi bem legal pra galera que tá nos ouvindo aí seja no carro seja no trânsito na academia quem tá em casa lavando a louça também é é bem importante quer encaminhar aí pro fechamento vamos posso terminar com poesia por favor que aí o meu lado da letras com a psico se junta demais lembro de uma música que diz não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si é sobre saber que algum lugar alguém zela por ti é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz é sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós é saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito é saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar não é sobre chegar no topo do mundo saber que venceu é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu é sobre ser abrigo e também ser morada em outros corações e assim ter amigos contigo em todas as situações a gente não pode ter tudo qual seria a graça do mundo se fosse assim por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais porque quanto menos se espera a vida já fica ou pra trás segura o teu filho no colo sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui que a vida é trembala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir que demais hein que demais mas a primeira vez que eu ouvi isso foi com a com a minha ex a Gisele é isso mesmo a Bintin né é a Bintin quando ela morava aqui no Rio Grande do Sul ficamos ficaram muito tempo eu vi ela tocando num pôr do sol um vídeo lindo quem quiser procura aí no youtube o vídeo da Gisele Bintin cantando essa música muito legal Zamba só valeu muito obrigado pela tua participação aí hoje tenho certeza que a galera precisava não é nem gostou de ouvir precisava ouvir isso quem quiser mais dicas de psico te encontra lá no instagram arroba carlos zambelli no meu youtube também no youtube que é youtube.com barra carlos zambelli que categoria então mais vídeos dicas etc não deixem de também nos seguir lá arroba gg concursos e divulga aí pra todo mundo no spotify tem a a binha ali é um dois pontinhos clica ali compartilha com teus amigos manda no grupo da família todo mundo precisa ouvir essa mensagem meu só valeu obrigado obrigado valeu povo até a próxima valeu tchau